Ó Ó Gente Isso aqui é o Mapa Mundi, tá? Os navios saíam daqui Eu tava vendo o canal do Fernando Uri Que ontem, a gente tava falando disso daí, né? Do aumento do preço dos fretes Faziam essa rota aqui pra Europa Agora eles tem que dar toda essa volta, gente Toda essa volta O fantasma do general Cassens Ele tá rindo do túmulo, gente Ele mudou tudo isso O fantasma dele Tá rindo do túmulo Essa que é a verdade As novas estratégias de combate É, ele era um gênio, né, cara? Ele era um gênio Simplesmente um gênio militar Ele era um gênio E não adianta que esse cara já se imortalizou Talvez se ele não tivesse morrido Não tivessem matado ele Ele não teria tanta força o nome dele É um nome, assim, de uma força que vocês não têm ideia Esse cara vai ter que ser estudado nos próximos anos Nessa academia séria, né? Ninguém quer aprender alguma coisa, né? É, a economia americana Alemã tá em dificuldade Pessoal, deixa eu explicar pra vocês A gente tem que aprender a conversar com as pessoas Vocês têm que aprender a conversar com as pessoas Eu converso com muita gente De campos políticos e ideológicos Diferentes do meu Mas eu converso com as pessoas De uma forma civilizada Tomo café com eles Converso com todo mundo Tem excelentes amigos no Partido Comunista E como tem amigos aí também Que são neoliberais Não concordo com eles Mas converso É civilizado Senta, conversa Porque eu só vou mudar esses caras Se eu conversar com eles Se eu não conversar Eu não vou conseguir nada Am livre Amiga